Bem, hoje vamos falar sobre estelionato, crime que teve uma alteração considerável agora no ano de 2021, abrangendo com uma pena consideravelmente alta aqueles famosos golpes de WhatsApp. Então vamos ao começo. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. É o nosso código penal, é muito novo, extremamente novo. E aí você vê, nós temos alterações em 84, nós temos alterações agora em 2021 no artigo, não tiraram essa desgrama desses contos de réis. Quando a gente tem que aplicar essa pena, dá um trabalho, porque tem que fazer uma série de conversões para poder chegar a uma pena de multa. Então vamos falar da pena do CAPT. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Pena de 1 a 5 anos é um crime de médio potencial ofensivo, a mínima não superior a 1 ano, sendo que a máxima é superior a 2, portanto não é de pequeno potencial ofensivo. Pode prisão preventiva do réu primário, porque a pena máxima é superior a 4 anos. E o delegado não pode arbitrar fiança, porque a pena máxima é superior a 4 anos. E nesse caso é possível. Tranquilamente o ANPP é um crime sem violência ou grave ameaça. É um crime que tem uma pena mínima não superior a 4 anos, então em regra cabe a ANPP facilmente em relação ao crime de estelionato. Vamos lá. Sujeito ativo. Quem pode praticar o crime de estelionato? É um crime comum. Então qualquer pessoa pode praticar esse crime. Sujeito passivo. E aí no sujeito passivo a gente tem alguns detalhes que tem um pouco mais de relevância. Primeiro, qualquer pessoa capaz e certa pode ser considerado sujeito passivo do crime de estelionato. O estelionato depende obrigatoriamente de eu ter alguém determinado para que aconteça aquela fraude mediante ardil, mediante artifício. Se aquele ardil e aquele artifício ele vai gerar um problema e eu não consigo mensurar num aspecto lógico e rápido até onde ele vai chegar, eu não tenho estelionato. Eu posso ter diversos outros crimes. Crimes contra a ordem econômica e assim por diante que são crimes que não tem um sujeito passivo pré-definido. O sujeito passivo desses crimes é a coletividade. No estelionato não. Nós temos um sujeito passivo pré-definido, alguém que vai ser vítima daquele golpe de maneira específica. E aí, em regra, nós vamos ter dois sujeitos passivos que podem ser considerados às vezes no mesmo estelionato. Que é a pessoa enganada e a pessoa prejudicada. Você pode gerar no estelionato, que são basicamente diversas fraudes, a gente vai chegar nessas fraudes daqui a pouquinho. Mas estelionato é uma das coisas que mais exemplos a gente pode dar, porque acontece todo dia, o tempo todo. E às vezes os dois lados têm alguma coisa ali, os dois lados eles na verdade estão os dois tentando dar um golpe no outro. Mas o que nos importa no estelionato é que, tanto a pessoa que foi enganada por aquele agente causador do ilícito, quanto a pessoa que foi prejudicada, talvez enganou-se uma pessoa e a outra teve que pagar, enganou-se uma pessoa e uma outra teve prejuízo, prejudicada, advém de prejuízo, tanto a pessoa enganada quanto a pessoa prejudicada podem ser sujeitos passivos do crime de estelionato. Então se forem figuras distintas, nós temos dois sujeitos passivos. Mas pra que eu tenho que saber se tem um ou dois sujeitos passivos? Bem, eu sou advogado, todos sabem. Então quando você pensa numa inépcia de denúncia, é uma denúncia inepta, é uma denúncia que não sabe descrever o sujeito passivo, por exemplo. Então se a denúncia vier sem uma descrição efetiva do sujeito passivo corretamente no crime de estelionato, você, como advogado, pode facilmente tentar uma inépcia dessa denúncia dizendo que não tem como você se defender se você não sabe quem é a vítima daquele crime, tá? E como eu disse, a pessoa tem que ser certa ou determinável, tá? Então eu tenho que ter uma noção de... A indeterminabilidade da pessoa, como eu disse, a coletividade, ela faz com que eu tire do crime de estelionato e eu jogue em outros crimes que podem ser, por exemplo, crimes contra a administração de maneira geral, crimes contra a ordem econômica de maneira geral. Trouxe um exemplo pra vocês aqui, que seria a adulteração de bomba de combustível ou do taxímetro. Então a bomba de combustível é lá quando você vai colocar... O meu carro tem, acho que se eu bem me lembro, são 55 litros é o que cabe no meu carro e eu já abasteci no posto, verdade, aconteceu comigo, e o posto conseguiu colocar 70 litros no meu carro. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Com certeza havia uma adulteração naquela bomba pra que a litragem que passe e coloque no veículo, na verdade, seja contabilizada a maior. Então esse tipo de golpe, a gente não consegue mensurar quantas pessoas serão ou foram prejudicadas por aquela adulteração de bomba de combustível. Quantas pessoas passaram por ali, nem aconteceu na minha cidade, aconteceu numa cidade interiorana, quando eu tava no deslocamento, em viagem. Claro que eu toquei o rebu lá, consegui resolver o problema, mas é um delito que não tem como você prever quem vai ser atingido. Mesma coisa do taxímetro. Quem que é a vítima de um taxímetro adulterado? Um taxímetro que quando anda um quilômetro, contabiliza 1.2 quilômetros? Pode ser qualquer pessoa. São pessoas indetermináveis, porque pode ser qualquer pessoa. Todo mundo que entra naquele táxi. Quem vai entrar naquele táxi? Não faço a menor ideia. Isso faz com que isso saia do estelionato e vire um crime contra a economia, tá? Coloquei o exemplo pra vocês aqui da lei 1521 de 51, artigo 2, inciso 11. Fraudar pesos ou medidas padronizadas em lei ou regulamentos. Possuí-los ou detê-los para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados, tá? Ainda existe uma discussão a respeito da adulteração do combustível. Do combustível. Por quê? Porque quando se adultera o combustível, apesar de não ser uma pessoa certa, é uma pessoa determinável. Tá? Então existe uma discussão em relação a isso. Por quê? Porque quando tu vai lá e joga água na gasolina, no tanque lá de gasolina, tu consegue delimitar, porque tem registros e tem um sistema vinculado a isso, quais foram e quantas pessoas foram que foram que abasteceram o projeto naquele dia, durante o período em que esteve à disposição aquele tanque de combustível adulterado, tá bom? Então, mas existe uma discussão em relação a isso. A maioria entende que é estelionato, mas existe uma boa parte que também entende que seria crime contra a economia ou crime contra o consumidor. E o incapaz? A pessoa que não tem discernimento suficiente também não pode ser considerada vítima de estelionato. Mas, ah, Marlon, então eu posso passar perna em todo mundo que não tem discernimento? Lógico que não. Vai ter um crime que tem uma perna um pouco mais grave, sobe um ano no mínimo e um ano no máximo, tá lá na hora e chega um 7-3. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, tá bom? Vamos à conduta e aqui a gente vai chegar nos exemplos que são a parte mais tranquila em relação ao estelionato, porque tem pra caceta. Acho que todo mundo que tá assistindo isso aqui possivelmente já foi, já talvez tenha sido, então às vezes não sabe ou mesmo já tentaram fazer contra você um estelionato ou pelo menos alguém próximo a você já foi vítima ou já tentaram fazer estelionato contra alguma pessoa próxima a você. Então estelionato, vamos lá, de novo. Obter para si ou para outro, beleza? Vantagem ilícita em prejuízo alheio, beleza? Induzindo ou manter alguém em erro, beleza? Fraude, tá? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então quando a gente vem e joga dois exemplos e depois abre essa margem para qualquer outro meio fraudulento, eu estou dizendo que existe uma interpretação analógica em relação a isso. Então eu tenho artifício, ou seja, algo mecânico, algo físico, ardil, a famosa lábia ou qualquer outra coisa parecida com isso que possa fazer com que uma pessoa haja em erro ou permaneça em erro, tá bom? Por exemplo, silêncio. Porque artifício é tranquilo, né cara? É artifício. Tu vai lá e faz um crachazinho de valet num estacionamento e aí tu fica lá parado com seu crachazinho, seu chapéuzinho bonitinho, vem uma pessoa com o carro, entrega pra ti e estacionar. Ele entregou o veículo pra você, portanto, estelionato, você não subtraiu aquele veículo, não esqueçam, nós temos uma diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato no furto mediante fraude. Nós temos um ardil ou um artifício com o objetivo de reduzir a visão daquele objeto, de tirar o cuidado em relação àquele objeto pra que eu possa pegar aquele objeto. No caso do estelionato não, você faz a mesma coisa, o artifício ou o ardil, mas o objetivo não é mais você retirar a segurança daquele objeto pra você mesmo pegar, é fazer com que alguém te entregue esse objeto graças ao engano que você causou com o seu artifício ou o seu ardil. Então, o artifício, exemplo clássico, o valet, a pessoa vai lá e te entrega o carro, tu pega o carro e vai embora. Então, o artifício, no caso, a roupa de valet, o crachazinho de valet se postar naquele lugar. Ardil, a boa e velha lábia. Então, é o cidadão que vai te enganar das diversas formas possíveis e impossíveis. É aquele cara que vai te dizer, eu vou te dar um exemplo de tentativa de estelionato que fizeram comigo uma vez no meu escritório, eu tava trabalhando e quem sabe, quem me conhece me acompanha, sabe que eu costumo trabalhar até tarde e eu estava num outro escritório, isso já fazem uns seis ou sete anos e à noite toco o interfone, eu desço pra ver quem quer, entra um cara e o meu outro escritório tinha uma grade e uma porta, então eu tinha como evitar a pessoa entrar no escritório ali, né? Entrou pela grade, mas não entrou pela porta. Uma pessoa que se dizia pai de uma cliente. Eu sou pai da fulana de tal e como o escritório era de várias matérias, eu sou criminalista, mas o escritório tinha outros sócios, eu nem sabia o nome de cliente e tudo mais. Mas ele tava lá que era pai da cliente, o carro dele tinha quebrado ali a um momento anterior ali e ele queria uma ajuda que eu ligasse pra ela e o telefone que ele me dava, dava sempre na caixa e ele queria 50 reais pra poder pagar sei lá o que do carro, então é o ardiu a conversa dele pra tentar dar o golpe. Outro exemplo de artifício, o cheque, a pessoa vai lá e frauda o cheque pra enganar o banco e fazer o banco pagar um cheque de terceiro como se seu fosse. Então tem vários e vários e vários artifícios que podem ser utilizados, a gente vai dando exemplos no decorrer da conversa. Ou qualquer outro meio fraudulento que abrange, que gera o ponto da interpretação analógica, eu citei como exemplo aqui pra vocês um exemplo que ele também é clássico, tem sido citado na doutrina com uma certa frequência que é o silêncio. Então vamos supor que eu tô aqui na minha sala, aqui eu tô em casa, mas tô na sala de um escritório, e aí sou um funcionário público, meu nome é Marlon, o cara bate na porta e fala assim, ah, aqui é a sala do Tiago, eu falo, por quê? Ele fala assim, não, porque mandaram eu entregar esse presente, esse iPhone aqui, é um presente que foi mandado pra ele, mas é um presente surpresa, ele não sabe, ele não quer, a pessoa não quer que ele saiba quem enviou, então eu vou deixar e eu vou embora. Eu falo, não, Tiago sou eu, aqui ó, Tiago, tá vendo? Eu não tenho cara de Tiago, meu rostinho de Tiago, então pode deixar aqui, deixa pra mim aqui, ou, nesse caso eu usei o Ardil, agora o cara chega assim, aqui é a sala do Tiago e eu não falo nada, eu fico em silêncio, ou o cara vem, bate na porta e fala assim, ó, seu Tiago, tá aqui ó, seu celular que o senhor mandou entregar lá, não sei o que, seu computador, seu notebook, e eu não falo nada, só falo assim, seu Tiago, não sou eu, então eu, o meu silêncio para fazer com que aquela pessoa que já está em erro, não fui eu que a coloquei em erro, tá? Não fui eu, diferentemente do meu começo, do meu exemplo ali, que eu falei, não, eu sou o Tiago, tá vendo? Tem o cara de Tiago, onde eu utilizei de um Ardil, no último exemplo, aquela pessoa veio, ó, seu Tiago, tá aqui o seu negócio, colocou aqui na minha mesa e eu não falei nada, não absolutamente nada, ela veio em erro e eu só não a tirei desse erro através do meu silêncio, tá bom? Então também é possível ser considerado crime de esterionato nesse caso. E o segundo elemento, a vantagem tem que ser uma vantagem ilícita, tá? Ilícita. E se for uma vantagem ilícita, Marlon, como que teria um esterionato de uma vantagem ilícita, Marlon? Como que teria uma situação onde se utiliza artifício, fraude, um Adil, para obter-se uma vantagem ilícita, por exemplo, o cara tá te devendo um dinheiro, faz aí 10 mil reais, vamos supor, o cara tá te devendo e você, a pessoa não te paga, não te paga, não te paga, você chega pra ele e fala, cara, não, minha mãe tá morrendo, ela tá morrendo, eu preciso que você dê um jeito de conseguir aquele dinheiro pra mim, porque ela tá morrendo, eu não sei mais o que fazer, cara, eu não sei mais o que fazer, eu preciso pagar um monte de coisa, aí a pessoa vai lá e dá um jeito, ela não tem dinheiro, mas ela dá um jeito e ela te paga e você na hora que pega o dinheiro e você fala, ah, sabia que você ia dar um jeito e me pagar, cara, você usou, usou de uma fraude, de uma mentira para obter uma vantagem ilícita, pode-se fazer isso? Não, não pode-se fazer isso, isso é exercício arbitrário das próprias razões, artigo 3, 4, 5, não é estelionato, mas é exercício arbitrário das próprias razões, tá? E se essa vantagem for uma vantagem não econômica? Por exemplo, uma vantagem de moral, nós temos um exemplo clássico do grande estelionatário brasileiro que se passou por um filho da Gol, linhas aéreas, e entrava em festa, e tirava foto com artista, e conseguia entrada em diversos lugares, ele tinha diversas vantagens não econômicas. Isso é estelionato? Pode ser considerado estelionato se aquela vantagem, ela tem como se converter, mesmo que em momento posterior, em uma vantagem econômica, tá bom? Cola eletrônica, concurso público. Isso aqui foi uma discussão há muito tempo, pessoal, porque antes do artigo 311-A, que é a fraude em certame de interesse público, era aplicado, pouco antes de entrar em vigor esse artigo, era aplicado o estelionato para as pessoas que fraudavam o concurso público. Então a pessoa que entrava lá com aquela cola eletrônica, aquele ponto eletrônico, e era ditado para elas respostas e coisas do tipo, ou às vezes que trocava ali, essa pessoa era enquadrada como estelionatário quando pegava. Só o que aconteceu? Chegou até os tribunais superiores, os tribunais superiores disseram, opa, não é estelionato. Sabe por que não é estelionato? Porque a cola eletrônica, ela não atinge pessoa certa e determinável. Quem você prejudicou com a cola eletrônica? Não faço a menor ideia, no universo de concurso público, eu posso ter prejudicado qualquer pessoa, não sabe nem quem foi efetivamente que fez aquela prova. Então por causa disso foi dito, não, não é estelionato. E aí logo na sequência, e ali numa coisa que a gente chama de cauda legislativa penal, fica aqui um nomezinho chato para vocês, entrou o 311-A do CP, que é fraude e certame de interesse público para abranger essas situações. Marlon, o que é cauda legislativa penal? É quando você se aproveita de uma lei não penal para você colocar um artigo penal ali no meio. Esse artigo 311-A do Código Penal, ele veio na lei que criou a EPSER. EPSER é a empresa que administra os hospitais das universidades federais do Brasil. É uma empresa, não sei se é empresa pública, cidade de economia mista, não sei bem o que é, mas é um negócio público lá que passou a administrar esses hospitais. E na lei que criou a EPSER, lá no finalzinho vem a criação, que não tem nada a ver com a EPSER, da fraude acertame de interesse público. Por que tem que ter um nome essa cauda legislativa penal? Porque a possibilidade de isso dar problema é gigantesca. Vem aqui um legislador agora e fala, não queremos mais a EPSER, revoga a lei como um todo. Todo mundo que está preso pelo 311-A é colocado em liberdade. Porque se você acha que o legislador vai tomar cuidado para verificar se tem algum artigo que não deveria ser colocado ali, eu não tenho essa confiança toda, você é mais confiante do que eu. Nós tivemos um problema com uma situação parecida com essa em relação à lei dos juizados, que é uma lei processual. Então a lei dos juizados, ela criou os juizados e ela criou uma situação dentro do direito penal, que ela transformou a lesão corporal leve em um crime incondicionado à representação, transformou em um crime condicionado à representação. Que é, não tinha nada a ver com a lei do juizado, não estava ali porque, ah, tem uma lei aqui, vamos colocar esse negócio aqui. Aí veio a lei Maria da Penha e falou, não se aplica a lei do juizado aos casos que tem a Maria da Penha. Consequentemente, a lesão corporal leve, ela é incondicionada apenas quando se trata de situações de Maria da Penha, no restante todo ela é condicionada à representação. Problemas de uma cauda legislativa penal. Mas parênteses feito, vamos continuar. Tem que causar prejuízo alheio, tá? Então tem que causar um prejuízo à outra pessoa. E se por acaso, não, tudo bem, causei, deu golpe, o cara caiu e eu vou lá e devolvo o dinheiro do golpe. Arrependimento posterior, temos lá na parte geral do Código Penal. Depois de consumado o crime, se você ressarce completamente o dano, você vai ter algumas vantagens consideráveis. E se for fraude bilateral? Cara, o que é fraude bilateral? É quando os dois estão tentando um dar o golpe no outro. Fraude bilateral, se fosse inibidora do crime de estelionato, nós não teríamos mais estelionatários. Porque muita, grande maioria dos estelionatos que nós temos, né? Tirando esses digitais de hoje em dia, eles envolvem uma fraude bilateral. Porque o meio que o estelionatário, isso fica a dica não só pra direita, mas pra vida. O grande meio que o estelionatário utiliza pra te enrolar é a sua ganância. Então ele joga com a sua ganância pra que você abaixe a guarda e ele consiga te enrolar. Porque você se acha mais esperto do que ele, só que na verdade ele é mais esperto do que você. Por exemplo, golpe do bilhete premiado. Ainda existe? Existe essa desgraça desse golpe do bilhete premiado. O pessoal vai lá, o prêmio da Mega Sena, eu acabei de ver na Globo aqui, tava... Tá 90 milhões, puta, é uma baita de uma grana. Aí eu chego lá com todo mulambão, com o bilhete pós o sorteio, com o bilhete lá todo... Cagado, mas igualzinho, com os números certinhos, bonitinhos, um artifício utilizado. Então o bilhete lá eu falo pra alguém assim, puxa vida, eu ganhei esse prêmio aqui na Mega Sena, mas eu não tenho como sacar, porque eu tenho um nome sujo. Eu não tenho como sacar esse prêmio. Lógico, eles não fazem com prêmios de 90 milhões, eles fazem com prêmios de 50 mil, com uma quina, com algo do tipo, acertar cinco números numa Mega Sena, prêmio de 40, 50, pra que a pessoa que esteja ali, ela acredite realmente que aquele documento está à venda, porque não tem como eu vender um documento que vale 90 milhões por 10 mil reais. Agora um documento que vale 20 mil, 30 mil por 10 mil, é uma coisa razoável. Então ele aborda uma pessoa que está lá na fila e fala assim, não tenho como pagar isso, cara, eu queria muito sacar, mas eu vou ficar sem esse dinheiro, eu vou perder. O Caixa já falou que daqui a 90 dias eu perco esse dinheiro, então eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. O cara fala, pô, mas vamos tentar, você está chorando pra alguém da fila, vamos tentar encontrar um caminho. Aí o cara fala, não, olha, eu te vendo isso, se você conseguir 10 mil pra mim, eu te vendo isso aqui, porque eu não vou conseguir, o banco vai pegar todo o dinheiro que eu tiver, se eu abrir uma conta, o banco vai sugar tudo o que tem, então esses 10 mil pra mim é muito melhor, porque eu consigo me virar. Aí o cara brilha o olhinho, ganancioso, fala, putz, eu vou pagar 10 mil e vou ganhar 30 mil nisso aqui, vale a pena, vale a pena, vai lá e cai no golpe, feito trouxa. Então a fraude bilateral, ela não inibe o estelionato. Se houver uma fraude bilateral e for uma fraude do lado da vítima, uma fraude grande, os dois teriam estelionatos, tá? Então os dois lados estariam praticando estelionatos. Mas normalmente a fraude da vítima é uma fraude pequena, é uma expectativa de fraude que nunca chega em concreto, porque na verdade está sendo enganado do começo ao fim. Falsificação de documento para fraudar, e essa súmula aqui é muito importante, eu vou dizer como eu usei ela na prática. O que significa é que se você fraudou um documento público para você praticar apenas um estelionato, e só isso, caso você seja preso por causa disso, você vai responder por estelionato e não pela falsificação de documento público. Camargo, mas a falsificação tem uma pena maior, eu aprendi na escola que o maior absorve o menor. Você aprendeu errado o princípio da consunção, não é peixão, come peixinho, como tentaram me ensinar na época de faculdade. O princípio da consunção é que o crime fim absorve o crime meio, independente de qual é maior e qual é menor. Inclusive o nosso código tem diversos subterfúgios para tentar escapar da consunção. Num crime de resistência, por exemplo, à prisão, está lá uma pena bífia, e está escrito lá, além da pena relacionada à violência. Por quê? Porque se tivesse só uma pena bífia, sem além da pena relacionada à violência, eu dizia, não, eu matei o policial para resistir à prisão. O meio que eu utilizei para resistir à prisão foi matar o policial. Logo, o crime fim absorve o crime meio. Então, por isso, entenda, a consunção é o crime fim absorve o crime meio. Se você usou do esterionato, do ardil, do artifício, no caso, para falsificar um documento público, que tem uma pena mais alta, para cometer um esterionato e esse documento só serve para aquele esterionato ali, você vai responder apenas por esterionato e não pela fraude naquele documento público. Marlon, mas para que serve isso aqui? Eu vou usar isso aqui na prática? Eu vou te dar um exemplo. Meu, prática, verdadeiro do meu escritório. A pessoa me liga de madrugada, fala assim, Marlon, então, estou aqui na delegacia da Polícia Federal, eu chego lá, a pessoa, para tentar entrar de graça num show, num show de, sei lá, rave, essas coisas aí, a pessoa falsificou uma identidade funcional de um agente administrativo da Polícia Federal. Então, foram duas pessoas, um agente administrativo da Polícia Federal e um amigo, eles foram lá, escanearam a identidade do agente, trocaram a fotografia, trocaram o nome, foram lá da carteirada para entrar de graça no show. Se não me engano, era do Tiesto esse show, um desses DJs da vida. Então, eu chego lá de madrugada, beleza, faço a pessoa ficar em silêncio, tranquilo. Pelo que eles foram presos? Por falsificação de documento público, né? Uso de documento falso, documento público falso, no caso. O uso e a falsificação tem a mesma pena, para quem não sabe. Então, o uso de documento falso, falso de documento público, foram ao processo, e no processo, qual que foi a nossa estratégia? Não, nós vamos confessar que foi usado aquele documento, porém, vamos frisar o tempo todo que esse documento foi feito para entrar de graça no show do Tiesto. Para entrar de graça no show do Tiesto. Para entrar de graça no show do Tiesto. Resultado, desclassificação de uso de documento falso, uso de documento público falsificado, para tentativa de esteronato, porque nem entrar de graça, os desgramentos conseguiram com aquele documento malemal falseado. Então, tentativa de esteronato, suspensão condicional do processo, dois anos comparecendo mensalmente, depois, ó, melzinho na chupeta, tranquilidade, sumiu da ficha. Um deles, inclusive, hoje é advogado, e o outro continuou sendo administrativo da Polícia Federal, depois acabou sendo expulso por outros motivos. Mas, isso aqui pode ser aplicado na prática, e é muito importante, tá bom? Então, o que significa isso aqui? Se você falsificou um documento público ou particular. Para cometer no esteronato apenas. E, por isso que é quando o falso se exaura no esteronato. Então, aquele documento só serve para aquilo, não é um documento que você possa cometer diversos crimes. É um documento que só serve para você cometer o esteronato. Nesse caso, quem vai absorver é o esteronato, porque ele é o crime fim, e ele absorve o crime do falso, que é o crime meio, tá bom? Elemento subjetivo é o dolo, tá? Então, tem que ser o dolo do ardil, o dolo do artifício, e o dolo de obter a vantagem, tá bom? E se você tiver o dolo somente de enganar, eu fiz o... O meu dolo foi só de sacanear, eu só queria sacanear. Então, eu falei para o cara que ele... Ele... Para ele botar mais dinheiro, vamos supor assim, cheguei para o cara e joguei uma lábia nele numa situação de um... De um truco, ou de um... Sei lá, estamos jogando alguma coisa, um baralho da vida aí. E aí, jogando baralho, cheguei no ouvido do cara e falei assim, ó, o fulano de tal está com a carta, ele está com a carta, tal, tu vai ganhar fácil. Por quê? Porque eu quero que ele coloque mais dinheiro, só porque eu quero que ele se ferre, eu não vou ter vantagem nenhuma, eu quero que ele se ferre, porque eu não vou com a cara dele. Então, ele vai lá, aumenta a aposta dele, perde e a culpa é minha, não tem crime, tá? Se não tem... Se o meu dólar é só de passar a perda no cara, é um fato atípico e não está incluído aqui porque eu não tenho abstenção de vantagem ilícita nesse caso, tá bom? Já que eu não tive a intenção do terceiro obter vantagem, a minha intenção, ela se exclui apenas na enganação daquela pessoa que perdeu o dinheiro. Consumação e tentativa. Consuma-se com a obtenção da vantagem, tá bom? E se a vítima não chega a ser induzida ou mantida em erro, cara, isso acontece agora na fraude, que nós veremos daqui a pouco na fraude eletrônica, toda semana tentam me dar fraude eletrônica, toda semana tentam me dar um golpe pelo WhatsApp, toda semana eu recebo pelo menos um ou dois e-mails que são de golpes, de tentativas de serionato, e aí? E aí eu não respondo, eu ignoro, eu falo, pô, sou criminalista, anota meu telefone aí, anota meu telefone que tu vai precisar um dia. E o que aconteceu nisso aqui? Eu fui enganado? Não, não teve nem possibilidade de me enganar. Então é ato preparatório, tá? É ato preparatório. Tem que ter, no mínimo, uma movimentação da minha parte para que eu possa iniciar, considerar que foi iniciada a execução do crime, ela foi interrompida por motivos alíos à vontade. Parágrafo 1º, privilégio. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Então até a possibilidade de aplicar apenas a pena de multa ali, que nem tem lá no furto privilegiado também. As figuras equiparadas aqui já começam a ficar um pouco mais intrigante em alguns pontos, tá? A maioria é bem tranquila, mas alguns pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem? Um vende, permuta, dá em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia como própria, tá? É o estelionato, tá? Entra na mesma pena do estelionato, mas não é nomeado como estelionato porque você entregou alguma coisa, só que essa coisa não é sua. Então você, sei lá, deu em garantia um carro que não era seu, deu em garantia um celular que não era seu, você alugou uma coisa que não te pertence, você entregou em pagamento uma coisa que não te pertence, você vendeu uma coisa que não te pertence, isso aqui são situações em que o legislador optou por colocar de maneira expressa na legislação coisas que, ao meu ver, inclusive, já seriam estelionato porque nada mais é do que a utilização de um ardil ou de um artifício para cometer essa mesma situação, esse mesmo delito, né? Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria, inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. É a mesma coisa do de cima, a única diferença é que esse te pertence, porém, ele tem algum tipo de gravame, e esse gravame fala que esse bem já está dado em garantia em alguma outra coisa, só que você está dando novamente, tá? Defrauda mediante alienação do consentimento do credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem posse do objeto empenhado. Então, aqui ele também, novamente, só que aqui você tem alguma coisa, você chega ao ponto de alterar alguma situação dessa garantia, então você tem alguma coisa em garantia, e você altera de forma a conseguir o consentimento do credor ou não, tá? Então, você vai gerar, a fraude vai ser com o objetivo de fazer parecer ou de conseguir o consentimento do credor para que você possa se livrar daquele bem. Defrauda a substância de qualidade, quantidade de coisa que deve entregar alguém, putz, eu entreguei, eu tinha que entregar 500 ml de água, eu entreguei 450, joga isso em um milhão de garrafas, aí para você ver quanto que dá. Isso, logicamente, que são dolosos, tá? Aí, Marlon, eu comprei uma garrafa com 300 ml, que era de 500. Pô, pode ser um problema na máquina, pode ser uma série de coisas, mas se for algo, já cansei de comprar negócio de chiclete que vem com chiclete a menos e coisas do tipo. Acontece, a máquina dá problema, não embala direito, isso aqui tem que ter dólar, não esquece, tá? Destrói, total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava a consequência de lesão ou doença com o intuito de haver enderezação do valor do seguro. Fraude contra seguro, né? Então, eu lembro que numa brincadeira, né? Numa conversa, brincando eu e os meus sócios, há muito tempo atrás, eu tive um acidente durante a obra do nosso escritório, a gente estava lá trabalhando na obra, para quem não sabe, quando eu fui montar o meu primeiro escritório, fora ali, que a gente montou o escritório junto, na obra a gente ia trabalhar, a gente ia lá quebrar, ia lá bater, e eu machuquei o dedo, eu tinha um seguro de vida, e a gente, por um acaso, foi conversar, e a gente viu que, no seguro de vida, se eu tivesse perdido aquele dedo, eu ia ganhar 25% do valor. E aí a gente começou a falar, pô, cara, mas se fizer um seguro consideravelmente alto, torar o dedo fora, dá para ganhar uma graninha com esse negócio, hein? Quem que está disposto? A gente fez até uma brincadeira, vamos tirar no palito aqui, que eu ia perder o dedão. Claro que nunca chegou a cabo, porque era só uma brincadeira, né? Mas isso aqui é fraude contra o seguro. Fraude contra o seguro quando você destrói a coisa, ou às vezes quando você agrava a destruição. Por exemplo, tu bateu o carro, mas se tu bateu um pouquinho o carro, vai ficar muito caro para você, porque, sei lá, tua franquia é muito cara. E tu vai lá e senta o carro em algum lugar, para quê? Para que aquilo ali aumente de forma a que você tenha a perda total, porque a perda total não tem pagamento de franquia. Então, puxa vida, você faz isso com esse objetivo. Tudo isso aqui são fraudes de seguro e as seguradoras, elas são muito bem preparadas juridicamente para lutar contra essa situação. Isso, além de gerar o não pagamento no seguro, gera a possibilidade de um crime de esterionato, tá? Aí aqui tem um ponto importante. Emite cheques sem suficiente previsão de fundos em poder de sacado ou lhe frustra o pagamento. Para quem não sabe, o cheque, ele é ordem de pagamento à vista. Então, provavelmente quem está aí, quem é da geração de 2 mil para frente, não sabe nem o que é um cheque. Cheque é um papel onde você escreve, vou te pagar. Dizem que nos Estados Unidos as pessoas recebem cheque pelo correio para pagamento de salário, porque os bancos lá não são tão desenvolvidos quanto os nossos. Mas o cheque é um pedaço de papel que tu pega no banco e você escreve lá o valor, descreve, você entrega para alguém e fica como se fosse uma nota, um vou te pagar, que o banco paga quando você entrega para o banco e você deposita por meio de cheque. Esse cheque, ele apesar de poder ser pós-datado, então eu podia colocar bom para e daqui a 30 dias, por exemplo, porque eu já cheguei ao ponto de empre... Meu primeiro notebook foi comprado com a impressão de 36 cheques para fazer o financiamento de um notebook Acer em 2004, creio eu. Comprei no Mercado Livre, chegou, mandei o contrato, assinei, mandei, depois entreguei os cheques também pelo correio e depois veio o notebook. Para mim, no financiamento, eu não tinha dinheiro para comprar um notebook, então eu comprei dessa forma. 36 folhas de cheque. Então tu ia lá e pegava aquele monte de folha de cheque e você transcrevia. O ponto é, por que tem esse inciso 6? Porque tem pessoas que emitem o cheque sabendo que ele não vai ter fundo. Então, por exemplo, eu antes de fechar uma conta bancária, eu vou lá e emito 40 cheques. E eu vou lá e passo esse cheque a torto e direito naquele dia para comprar um monte de coisa. todas as pessoas vão no mesmo dia tentar sacar aquele cheque e não vai ter fundos. Eu sabia disso. Esse é o ponto importante. Para que você tenha a emissão do cheque sem fundo, nesse caso aqui, tem que ter o dólar. Então eu sabia que não tinha fundos e ainda assim eu emiti o cheque. Tem que ter o dólar, o dólar direto, nesse caso. Se por um cheque pós-datado, então vai cair não sei quando, mesmo se houver uma prova de que eu sabia que não teria fundos, como esse pós-datamento, essa situação é um futuro e o futuro é sempre incerto, não entra nesse artigo. Súmula 246 da STF, importante, comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. O que significa isso? Que o cara tem que saber que não tem fundos. Se por acaso vamos supor que eu dei o cheque quando eu estava construindo aqui, quando eu estava construindo essa casa. Eu não usei o cartão de crédito. Vamos supor que eu dei o cheque para o cara porque o cara vai trazer sei lá o que e vai chegar daqui a duas semanas. Só que no meio do caminho caiu um outro valor que eu não tinha previsto. Ou um cliente não pagou um dinheiro que ele tinha que me pagar e por acaso aquele cheque não tinha fundo. Não tem nenhum tipo de fraude em relação a isso porque eu não sabia que os cheques não tinham fundo. Não foi uma coisa dolosa em relação a esse ponto. Fraude eletrônica. Então vamos a grande novidade que nós temos aqui de 2021. Parágrafo 2º A. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzindo a erro por meio de redes sociais contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Primeiro a pena 4 a 8 anos é uma pena consideravelmente alta ao meu ver inclusive desproporcionalmente alta considerando os crimes contra o patrimônio que nós temos só porque a fraude é feita pelo meio eletrônico então não vejo ainda aqui nós temos um aumento de 1 terço a 2 terços se é usado um servidor fora do território nacional então pensa num aumento de 2 terços numa pena de 8 anos vai ficar mais grave que homicídio numa situação como essa aqui então eu realmente acho que ela é desproporcional e portanto inconstitucional mas isso é uma opinião minha isso aqui é novo ainda não chegamos a esse ponto o que é isso aqui pessoal? isso aqui foi criado pra fraude de whatsapp quem nunca recebeu quem nunca teve uma mãe que recebeu uma mensagem como se sua fosse dizendo ah então troquei o telefone você recebe a mensagem de um amigo ah troquei o número de telefone aqui não sei o que anota meu telefone novo aí a pessoa anota tá com a foto dele no whatsapp passa dois dias a pessoa pede dinheiro então putz quebrou meu carro alguma coisa assim pede dinheiro a mãe o pai deposita o sequestro o fingimento de sequestro liga pra pessoa e fala minha filha não sei o que tô com a sua filha e eu não vou devolver não tem pô a Marla mas isso aí não seria sequestro? não não tem ninguém preso naquele momento está havendo um ardil aquele cara tá no telefone fingindo ser a filha nunca houve sequestro então é um golpe muito tranquilo muito fácil muito comum agora nós temos anteontem o triste falecimento da cantora Marília Mendonça eu posso te afirmar com certeza que vão chegar e-mails pra diversas pessoas talvez o spam do seu e-mail consiga pegar isso já jogaram o spam mas daqui a pouquinho vão chegar e-mails dizendo fotos exclusivas do corpo de Marília Mendonça fotos exclusivas de como ficou a parte interna do avião fotos exclusivas vídeo exclusivo da Marília Mendonça sendo retirada internamente do avião essas coisas são o que a gente chama de phishing joga aquele aquela pescaria joga aquela isca pra você e você cai você clica num botão baixa um arquivo joga um trojão no seu computador alguma coisa que vai pegar todos os dados por isso que ele coloca aqui a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzida a erro por meio das redes sociais ou contato telefônico e vídeo correo eletrônico fraudulento você coloca as vezes uma situação com mais você clica num botão desse fotos da sua mulher na festa veja fotos da sua mulher esses dias descobri isso pra você olha olha foto do seu namorado cara isso aqui tem milhares se não milhões de situações e que isso aqui acontece então nesse ponto todos eles foram colocados nesse meio então se você utilizar uma fraude pra jogar um vírus num computador pra que a pessoa tudo que ela digite você consiga pegar cai aqui se você conseguir informações dela então é muito comum em golpes bancários a pessoa te ligar como se fosse de um operador ou alguma coisa pra tentar pegar dados seus pega dados porque ela teve acesso ao seu e-mail mas ela não sabe sua senha então ela vai perguntar tua data de nascimento ela vai perguntar um monte de coisa por quê? porque a maioria das pessoas ainda coloca a senha 1, 2, 3, 4, 5 0, 0, 0, 0, 0 data de nascimento data de nascimento invertida então ele vai testando ali tentando até ele conseguir te fraudar e entrar no seu banco entrar uma compra do seu cartão de crédito então tem N não tem como a gente prever a quantidade de fraudes que podem ser feitas por meio dos sistemas eletrônicos dos sistemas informáticos mas é pra isso que foi criado esse artigo porque está virando uma grande pandemia de fraudes praticadas por meio eletrônico todos os dias temos milhares milhões de casos de fraudes desse tipo todos os dias você recebe mensagem adoidado de fraude eu já ganhei no domingão do Faustão eu já ganhei umas 20 EcoSport toda semana eu ganhei um EcoSport no domingão do Faustão era só eu clicar no botãozinho ali pra eu poder fazer já ganhei um monte de prêmio que chega por mensagem de celular adoidado creio que você já tenha ganho também espero que você não tenha clicado tá então já adianto pra vocês eu não vou mandar mensagem pra nenhum de vocês no WhatsApp pedindo dinheiro se alguém mandar passa meu telefone pra ele fala que eu sou advogado criminalista e que se ele precisar um dia é pra ele me ligar desde que ele tenha grana ponto importante o artigo ele não deixa claro ele é mal redigido além de tudo além de ter uma desproporcionalidade na pena ele é mal redigido porque ele não deixa claro se a vítima tem que saber todo mundo ali tem que saber se a vítima tem que entender que tá sendo induzida a erro ela tem que perceber ela tem que ser induzida a erro pra gerar aquele ponto e aqui é claro que sim mesma coisa de antes se não seriam atos preparatórios eu já conversei diversas vezes com estelionatário de WhatsApp ali falando deixando o cara achar que eu tô caindo na conversa dele quando na verdade eu não tô então vira uma diversão inclusive fazer o cara perder um pouco mais de tempo ali então a vítima tem que ser enganada pra que tenha esse estelionato se nenhum momento chegou perto de enganar aquela vítima nós teríamos um crime impossível o meio que você utilizou ele é impossível de causar aquele resultado criminoso então crime impossível tá então não esqueçam a vítima ela tem que ser enganada efetivamente tem que ter um engano a vítima ou o terceiro tem que ter um engano pro fornecimento daquelas informações induzidas a erro pelo autor cuidado com uma coisa nós podemos ter o furto mediante fraude eletrônica e o estelionato eletrônico fraude eletrônica ou estelionato eletrônico cuidado pra não confundir porque no furto mediante fraude também foi acrescido uma situação assim e no furto mediante fraude você a pessoa vai dar os dados dela pra que o bandido o estelionatário o furtador ele entre na conta por exemplo e faça compras então você você por um acaso conseguiu entregar pra ele os seus dados de cartão de crédito né então é aquele negócio o cara te liga e fala assim me ligaram eu tenho conta no Bradesco faz muitos anos me ligaram do Bradesco supostamente do 0800 do Bradesco tocou o fone fácil Bradesco no meu telefone o número que eu ligo no 0800 se eu perder um cartão que eu tenho salvo no meu telefone pra caso eu perco um cartão alguma coisa tá salvo no meu telefone ele ligou desse número pra mim querendo confirmar uma série de dados e dizendo que eu tinha sofrido um golpe e eu fiquei desconfiado porque veio do fone fácil o Bradesco né mas falando com a minha gerente no whatsapp que ela já falando que era um golpe como que eles conseguiram fazer a ligação como se do fone fácil fosse não faço a menor ideia mas fica de olho porque pode acontecer então mas ali eu já tava conversando com a minha gerente ela falou não não é e eu tava enrolando a maluca no telefone ali adoidado então tem que ter se eu tivesse passado pra eles os dados da minha conta os dados do meu cartão os dados da minha senha eles teriam entrado na minha conta e pego o dinheiro ou eles teriam feito uma compra com o meu cartão nesse caso eles pegaram eles pegaram aquilo e me deram o golpe então isso é furto não esqueçam a diferença do furto mediante fraude pro estelionato é que no furto mediante fraude você ilude a pessoa pra que você possa pegar sem que ela perceba e no estelionato você ilude a pessoa pra que ela te entregue a coisa então é a mesma coisa na questão eletrônica no furto mediante fraude eletrônica você ilude a pessoa pra que ela te entregue algum dado algo que faz com que você possa ir lá e pegar o valor econômico dela no estelionato você ilude ela de forma que ela te entregue então esse golpe de zap zap aí é o mais comum de todos o cara vai lá e fala não mãe eu tô aqui quebrei meu celular eu quebrei meu carro quebrei não sei o que deposita quinhentão pra mim aí deposita não sei quanto na minha conta transfere pro Zé meu amigo aqui porque minha conta tá estragada não consigo então transfere pro fulano de tal faz um pix pro ciclano de tal e aí a sua mãe vai lá e transfere o dinheiro seu pai vai lá e transfere o dinheiro seu amigo vai lá e transfere o dinheiro tá isso é o que é feito de maneira mais comum então é muito cuidado se alguém ligar pra você falando qualquer coisa já me tentaram fazer isso dizendo que era é bom bom o estelionato porque já quase tomei já quase não né mas já tentaram me dar tanto golpe que eu tenho uma lista monstruosa então ligaram pra informações do covid ó o senhor é é advogado com um monte de idade o senhor é advogado você tomou vacina tomou então o senhor teve algum efeito colateral não teve bababá perguntou um monte de coisa de covid bonitinha ali como se fosse do ministério da saúde no final então deixa eu mandar um número pra você avaliar nosso atendimento beleza mandou o número chegando no whatsapp aquele número de confirmação que é se não me engano são quatro aí tracinho mais quatro letras tracinho mais quatro letras assim por diante pra você se você passar pra ele ele clona o seu whatsapp e ele vai conversar com a sua família como se você fosse já me chamaram supostamente programa da Fátima Bernardes pra dar entrevista em centenas de lugares pra ir festas dadas por mim em locais que eu nem moro eu moro em Campo Grande chamaram meus seguidores pra uma festa no Copacabana Palace em Rio de Janeiro e eu moro em Campo Grande tentando obter esse tipo de dado uma advogada conhecida a minha ligaram pra marcar uma parceria uma reunião de parceria entre eu e ela e a pessoa não vou te mandar a confirmação da agenda aqui o senhor lê pra mim aí chegou no telefone a confirmação pra tentar clonar o meu whatsapp então toma cuidado se chegar qualquer pessoa que peça pra você confirmar algum dado que ela vai mandar no seu telefone acenda aquela luzinha vermelha pra que você não passe 99.9% possivelmente é um golpe então vamos lá o próximo outras majorantes parágrafo terceiro a pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular assistência social ou benéfica aqui nós temos o estelionato previdenciário muito comum também praticado onde a pessoa se passa por uma pessoa que está recebendo às vezes a pessoa já morreu e está recebendo dinheiro ainda às vezes você vai lá e se passa por ela para receber o benefício no lugar dela às vezes o agente público que está ali ele te ajuda a fraudar alguma coisa para obter um benefício então toma cuidado com isso aqui porque isso aqui já foi explorado muito em concursos públicos em relação a se é um crime permanente ou não é um crime permanente então tem algumas discussões a respeito disso mas tem um pouco dessa matéria que nunca é 100% mas é praticamente tranquila na jurisprudência se por acaso eu sou um terceiro não beneficiário eu não sou beneficiário direto daquele benefício e eu vou lá e fraudo de alguma forma então por exemplo o agente público que colabora numa fraude dessa o crime é instantâneo com efeitos permanentes então o crime ele é instantâneo porque ele se realiza num momento em específico mas os efeitos dele vão perdurar e há de eterno se por acaso o beneficiado eu vou receber os benefícios daquilo ali o crime é permanente enquanto eu estiver recebendo os benefícios daquela fraude o crime é permanente pra que serve isso Marlon qual que é a diferença o instantâneo com efeitos permanentes a prescrição começa no momento da instantaneidade então não é um crime permanente que a prescrição vai começar quando acessar a permanência pode ter aplicação de uma lei mais grave no meio do caminho pode ter flagrante lá no meio no final enquanto houver a permanência pode-se haver uma prisão em flagrante o instantâneo com efeitos permanentes não tá e no crime que seria a utilização do cartão pra recebimento após o óbito também muito comum a pessoa morre por isso que os idosos tem que fazer constantemente prova de vida pra mostrar que ainda estão vivos que a pessoa morre a pessoa fica com um cartãozinho lá o governo é extremamente desorganizado recebendo anos e anos e anos e anos aquele aquele valor tá isso é um crime continuado da mesma forma são vários crimes praticados no mesmo contexto de meio foda de execução tempo e assim por diante que lá no final é que vai começar a contar prescrição lá no final se por acaso acontecer de um aumento de pena no meio do caminho pode ser aplicado por quê? porque quando esse crime for continuado você vai pegar a maior das penas e gerar um aumento nela no final vai pegar a maior das penas e vai aplicar nela um aumento se vai ser a maior das penas a maior das penas já vai ser com essa lei nova que aumentou aquela pena tá a gente tá acabando majorantes outra majorante parágrafo 4 também alteração feita em 2021 tá na mesma lei que mudou aquela situação acima da fraude a pena aumenta-se de um terço ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável considerada a relevância do resultado gravoso então considerado o tamanho do golpe que a pessoa deu por que isso aqui é importante que não tem muita coisa é bem autoexplicativo mas saiba a redação anterior era a pena aumenta-se o dobro ou seja era específico o dobro não tinha esse negócio de um terço ao dobro não tinha essa equivalência ou seja todos aqueles que tiveram esse aumento do dobro podem hoje ter a revisão das suas penas para reduzir para um terço esse aumento por quê? porque é uma legislação mais benéfica e ela retroage até o infinito assim como essa aqui a fraude eletrônica é uma legislação mais maléfica praticamente um crime novo então ela não retroage ela vai valer daqui para frente 2021 para frente e ação penal aqui na lei no nosso pacote anticrime nós tivemos uma alteração em relação ao tipo de ação penal do crime de esterionato então o esterionato que era uma ação penal pública incondicionada passou a ser em regra uma ação penal pública condicionada à representação a não ser que seja um esterionato contra administração pública direta ou indireta contra criança ou adolescente pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz esses ação penal continua sendo pública incondicionada os demais ação penal é pública condicionada e aí aqui existe ainda hoje uma discussão em relação a aplica-se isso de maneira retroativa ou não por exemplo eu tenho processos de esterionato que estão em vias finais o que tem que ser feito nesse processo eu entendo eu entendo Marlon que isso aqui é uma alteração feita na norma penal não é uma norma processual penal é uma norma penal penal pura e que a norma penal pura tem que retroagir até o infinito quando é uma alteração mais benéfica a norma penal pura ela tem que retroagir até o infinito ou seja se eu tenho um processo em andamento e esse processo está lá no final ele teria que voltar ao começo ou teria que ser aberto um prazo de seis meses para apresentação da representação sob pena de decadência e se não apresentou decai o direito e o processo morre esse é o meu entendimento quando houve mudanças em relação a representação em leis anteriores foi aberto um prazo então o juiz tinha que intimar a pessoa e a pessoa tinha que apresentar aquilo dentro de seis meses então não contava a partir do momento que a lei nasceu são duas discussões eu entendo que é do momento que a lei nasceu a lei nasceu hoje amanhã começa a contar o prazo de seis meses se a pessoa não for lá e representar aquilo aquele processo tem que morrer a maioria possivelmente entende e a jurisprudência sim entendeu por muito tempo que esse prazo começava a contar quando o juiz dava o prazo então o juiz abria o prazo para a pessoa falar olha mudou a lei agora você tem que apresentar a representação quer representar? aí a pessoa tinha um prazo de seis meses para representar ou um prazo estipulado pelo magistrado que normalmente era de 30 dias mas isso está numa grande discussão para os inquéritos em andamento está muito tranquilo então tem o inquérito o inquérito está no meio faz dois anos que teve o crime mas o inquérito está no meio tem que se ter a representação mas para os processos em andamento tá? então as denúncias já recebidas a jurisprudência tem entendido que não se aplica no STF ainda temos divergência em relação às turmas no STJ também mas eu trouxe até um HC do STF aqui HC 187 341 da primeira turma do STF que ela entendeu que não retroage para denúncias anteriores ao pacote anticrime então aquilo que eu disse investigações ele retroage normalmente mas para denúncias posteriores aí nesse caso não teria essa retroagibilidade da ação penal pública ser a partir daquele momento condicionada a representação muito obrigado nos vemos numa próxima aula